Olha, nossa equipe veio até o bairro Aldeia Parque, precisamente aqui na escola de ensino fundamental Fernandes Alice Lopes. Paz de alunos, né, resolveram chamar nossa equipe pra mostrar a situação que se encontra o muro dessa escola. O muro totalmente inclinado, essa pequena coberta já quase não existe mais tê-las. E segundo, alunos, né, que aqui estudam, essas telhas já caíram hoje pela manhã. Sorte é que no momento não existia nenhum aluno aqui, nenhuma pessoa. Mas a gente vai aqui tentar, a gente vai conversar com os pais de alunos que aqui estudam, tentar um contato também com a diretora da escola pra gente, né, ter, pra gente ter informações a respeito, né, da real situação que se encontra o muro dessa escola. Quando você vai acompanhando nas imagens, o muro totalmente inclinado, e essa pequena coberta que existe aqui, é, as telhas quase todas já caíram, inclusive, o céu não daqui, né? Pronto, você presenciou essas telhas caindo hoje pela manhã? Presenciei. Eu tava aí, tava falando com o tio Marcelo, aí eu vi só a pancada, eu vim ver e olhar, foi um bocadinho até no chão. Susto é grande. Deu susto. Vocês na hora do recreio já não brincam tão aqui perto, porque já sabem aqui do muro, né? É, nós brincamos lá atrás e já foi depois do recreio. É um aluno, um pai de uma aluna, né, aqui da escola Alice Lopes. Como é o senhor como pai, como é que vem essa situação com o filho aqui dentro da escola? É difícil, é difícil porque aí tá o muro inclinado pro lado de dentro, não é nem pro lado de fora. Se fosse pra fora, pra cair pra fora, tudo bem, mas pra dentro, não pode. Aqui, ó, você toca aqui, vem pra cá, encosta a mão aqui, por favor. Tá aqui, ó, empurrou o muro, balança, se cair, as crianças, na hora do recreio, na hora do recreio é 15, 20 crianças ou mais brincando aqui, ó, nesse pátiozinho aqui. Se cair pra dentro e matar uma criança ou duas ou dez, aí vão tomar as providências, alguém toma as providências. Então a gente pede encarecidamente ao secretário de obra da cidade pra vir olhar essa situação aqui, porque antes que aconteça um mal maior. A gente não estamos criticando a ninguém, a diretor de colégio, a professores, a nenhuma pessoa que direcione esse colégio. A gente quer a melhoria do bem-estar dos nossos alunos, porque a gente tem um filho, só vamos pedir pra ajeitar quando o filho morrer? Não, vamos pedir logo. Vamos cortar o mal antes que isso aconteça. Você tem que pedir quanto tempo esse muro se encontra nessa situação, Antônio? Creio eu que seja desde quando ele foi feito, desde quando ele foi feito, porque assim, ó, esse muro foi feito, bem feito, só que lá por dentro é fundo, é fundo, tem um meio metro. Então no que o terreno cedeu, o muro vai, então tá, cai e não cai, cai e não cai. Já caiu o telha hoje, ó, em prol disso aqui, ó, essa rachadura, ó, o tamanho dessa rachadurazinha aqui, ó, já rachou e pode cair, ó. Lembra que também no finalzinho do muro tem uma grande rachadura também que a gente observou? Porque assim, ó, nem o pai de aluno dos que se prontificou a querer dar uma entrevista com vocês aqui a falar, sou eu, porque o pessoal tem medo, nós não estamos aqui cobrando a ninguém, nós estamos reivindicando o direito dos nossos filhos, ninguém quer que o filho da gente morra assim, de uma desgraça através de um muro de um colégio. Porque tem como eles consertá-lo, de qualquer maneira tem como eles consertá-lo, não é coisa do outro mundo. Ou derruba aqui ou mete umas colunas, a gente só quer que seja reformado, feito uma coisa direito, pra no futuro não cair em cima de uma criança e a gente ser prejudicado. Porque se é prejudicado aqui, o pai e a mãe do aluno se caem em cima de um, porque ele morre e a gente vai ter que gastar pra enterrar e a perda. Olha como o cidadão aqui falou, você que está em casa não tem como sentir, mas quando a gente coloca a mão, né, ele balança, é o perigo. Então a gente quer que os órgãos públicos, o secretário de obra ou alguém que tome conta da parte da infraestrutura, tome conta pra ajeitar isso aqui. Ou derrubar pra fazer de novo, ou meter umas colunas, um serviço bem feito, pra o nosso filho não correr risco de vida. Viu? Obrigado e uma boa tarde. Muito obrigada, Toninho. Tá aí, é o pai de uma aluna daqui, que estuda aqui nessa escola. A gente tenta conversar com a diretora responsável pela escola, mas é o que a gente é informado, é que ela não pode gravar. Então essa é a situação do muro da escola Alice Fernandes Lopes. A gente tenta conversar com a diretora, mas é a situação do muro da escola, mas é a situação do muro da escola, mas é a situação do muro da escola, mas é a situação do muro da escola.